Se é feliz, eu sou só o começo Se procura felicidade naquilo que te faz bem Corra, persista, que é o melhor que a vida tem Fazer o que se gosta sem pensar nas propostas Sem se preocupar se aquele cash vai virar Faça por amor o que o coração desejar O que te mantém vivo não é só o ar O homem deixa de existir quando para de sonhar Quando desiste daquilo que tem como meta E a gente geralmente se rende as ofertas Seu sonho só acaba se você quiser E eu procuro deixar o meu sempre de pé Meu sonho não acaba, nem se eu morrer Depois que eu me for ainda tenho cidez O homem vai, a ideologia fica Sempre lutando naquilo que se acredita Sonhos e metas pra você não se perder E um nobre Tomé, eu sempre vou ser E nobre Tomé, nunca vou te esquecer Busque força no sorriso das crianças Essa é a luz pra um olhar sem esperança Erga a cabeça pra vencer assim A chama tá acesa, o sonho não tem fim Busque força no sorriso das crianças Essa é a luz pra um olhar sem esperança Perga a cabeça pra vencer assim A chama tá acesa, o sonho não tem fim Sou primeiro dia de um nove, oito, nove Envolvando um movimento onde nada se move A procura de motivo a mais Desde o início e não se precipite No passo à frente, enfrente o precipício Mais de mil razões pra me manter de pé E um milhão de armadilhas pra eu cair Olho em volta, irmão E sigo na fé Lixo as lágrimas pra sorrir E o que você quer ser antes do fim da esperança E o que você queria ser quando era criança Jogador, bailarina, astronauta, bombeiro Traficante, prostituta, ter fins o dinheiro Quem é o atirador no genocídio de futuros Vou tentando calar gritos com um mero sussurros Notragia de um mundo que nem aconteceu Mas lá no fundo da mente o sonho não morreu Nem tudo é perfeito, você sabe, eu sei Mas parece que hoje viver é contra a lei A corrida é certa entre curvas e retas Na medalha, por favor, grave sonhos e metas Poupe seu sonho hoje, vai lá, me diz Meu sonho, ah, meu sonho é ser feliz Busque força no sorriso das crianças Essa é a luz pra um olhar sem esperança Erga a cabeça pra vencer assim A chama tá acesa, o sonho não tem fim Busque força no sorriso das crianças Essa é a luz pra um olhar sem esperança Erga a cabeça pra vencer assim A chama tá acesa, o sonho não tem fim Busque força no sorriso das crianças A chama tá acesa, o sonho não tem fim Busque força no sorriso das crianças A chama tá acesa, o sonho não tem fim Busque força no sorriso das crianças Se inscreva no canal